E nós já falamos aqui no canal sobre como tratar as linhas e rugas aqui do bigode chinês utilizando a bandagem funcional ou também conhecida como tapping e falamos também para a área dos olhos, os benditos dos pezinhos de galinha e no vídeo de hoje eu trago para vocês então tudo como nós vamos utilizar, colar de que forma nós vamos fazer para melhorar então as nossas linhas e rugas da testa então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e já começa esse vídeo deixando teu like registrado se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal já te inscreve, ativa o sininho de notificações e bora ficar comigo lá nas outras redes sociais estamos presentes gente no Instagram, TikTok, Kawaii e vambora para o Zoom Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que esta bandagem que nós vamos utilizar tem de várias cores no mercado, vocês encontram gente na Shopee, na Shein vocês encontram em vários locais e inclusive em casas de produtos ortopédicos em algumas farmácias também que tenham esse tipo de produto a bandagem que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é uma bandagem elástica e ela vem com estes quadradinhos atrás, ela vem num rolo eu já mostrei para vocês em outros vídeos o rolinho dela mas ela é muito fácil de ser aplicada, tá? ela tanto pode ser aplicada sendo utilizada como tensionadora, né? tensionando mesmo a pele mas como eu vou mostrar para vocês hoje é de uma forma apenas para informar para o músculo que nós não vamos mais mexê-los, tá bom? então nós vamos mostrar para o músculo da testa agora que não vai se mexer mais primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte se tu tens procedimentos estéticos como eu tu podes utilizar para prevenir e ainda prolongar o teu procedimento estético ou seja, tu vais ali durar muito mais tempo o teu botox o teu ácido hialurônico nos locais que a gente vai falando aqui nos vídeos, tá? então a gente dividiu por partes a primeira parte de vídeos que nós temos eu vou inclusive criar uma playlist falando sobre as bandagens para que vocês tenham então todas as partes ali do rosto, pescoço, colo dos locais que a gente for mostrando aqui para vocês então nós já falamos do bigode chinês falamos da área dos olhos e agora vamos falar da testa funciona parecidíssimo, gente como o da área dos olhos a gente vai simplesmente paralisar o nosso músculo da testa de que forma? a gente pega então um quadradinho assim a gente corta um pedacinho da fita isso é importante vocês saberem vamos virar aqui, ó, vou virar para mostrar para vocês que ela vem quadriculadinha e aí vocês vão então criar, né, esses retângulos aqui, ó deixa eu mostrar para vocês ó, vocês vão criar esses retângulos recortar os retângulos e estes retângulos não vão poder ficar com essas pontinhas aqui porque senão ao longo da noite vocês vão ficar com eles virando, sabe? eles vão criando um rolinho então é só recortar deixar eles com a pontinha arredondada e a gente já vai começar então a aplicá-los porque é muito fácil de utilizar uma coisa importante que vocês estejam com a pele bem sequinha se vocês quiserem utilizar fazer uma rotina de skincare tem que ser bem antes de utilizar os produtos a pele tem que estar seca para que fique então permaneça coladinho ali na testa, né as bandagens outra coisa é tu não tens na tua casa esse tipo de bandagem não tem como encontrar nesse momento gostaria de testar gostaria de saber como funciona isso é muito simples, gente a fita micropore também é incrível e vai trazer para vocês praticamente o mesmo efeito é muito mais confortável a bandagem ela é muito mais ela cola muito mais no rosto e por isso então a bandagem mas a fita microporosa também vai ser bem interessante deixa eu colocar aqui para vocês verem quem não conhece o micropore essa fita microporosa ela vende em farmácias e ela é uma fita bem fininha ela não é como esparadrá porque é muito forte, sabe e também vai deixar muita cola na pele de vocês bom, então o que eu vou fazer? gente, eu vou começar pelo meio porque senão eu vou fazer toda a colagem errada para mostrar e eu estou mexendo aqui mexendo no meu espelho para mostrar para vocês o quanto mais de frente eu conseguir e a gente vai fazer dessa seguinte forma é só puxar a pontinha que ela vai se rasgar automaticamente aqui essa parte de cima tá? a gente não vai fazer tensão nenhuma absolutamente nenhuma tensão então nós vamos começar pelo centro da testa e a gente vem da ponta do cabelo até só largando olha bem gente sem pressão nenhuma sem esticar a fita sem absolutamente nada vocês vão simplesmente fazer isso e já vão automaticamente para não esquecer de fazer já vão pressionar friccionar aqui para que a cola realmente cole, sabe para liberar a cola na fita e aí ela fica bem coladinha gente, na hora a gente já sente que está travando aqui o músculo muito bem depois nós vamos continuar aqui para esses dois lados tá? então agora vou mostrar para vocês aqui tira a pontinha da mesma forma só tirar essa pontinha já vou colocar ela já vou posicionar ela na ponta do meu cabelo e aí eu vou começar por aqui para vocês verem vou pegar ela aqui porque aqui ó gente deixem esse buraquinho aqui porque a gente vai colocar uma exatamente aqui no alto das sobrancelhas tá? então para vocês saberem ficou um pouquinho tortinho mas não tem problema tá? é só para largar mesmo a gente não está tensionando a fita então isso não vai influenciar em nada ó aqui vamos cortar outro pedacinho mesma coisa vamos posicionar aqui no topo do cabelo no topo da testa né? na pontinha do cabelo não e vejam mais uma vez ó a gente não estou tensionando ela poderia mas eu não estou e outra coisa eu jamais tensionaria para baixo né? ó só largando assim e façam esse movimento ó gente para que solte bem a cola e que fique ali uma coisa importante gente essa fita não tem nenhum tipo de ativo ela vai simplesmente informar para o cérebro de vocês que não é para movimentar o músculo então é exatamente para isso para que o cérebro entenda que é para ficar com o músculo ali paralisado qual é a forma de uso que eu indico para vocês sempre utilizarem à noite que é sucesso tanto para quem não tem nenhum tipo de procedimento quanto para quem tem para prolongar o teu procedimento estético bom agora eu vou pegar as menorzinhas ó que eu tenho menorzinhas aqui e vou colocar então aqui na ponta da minha sobrancelhas ó tanto da sobrancelha direita quanto da esquerda a gente vai fazer da mesma forma ó aqui vem aqui na pontinha do cabelo aí uma coisa importante gente vocês pela manhã vocês tem que ir com calma tá enrolando a fitinha assim para vocês não depilarem e tirarem todos os cabelos tá então isso é bem importante que vocês venham com bastante calma para a remoção e aí assim gente gente fica assim cheia de fitas coloridas no rosto né já aproveita aí para utilizar durante a noite e ficar assim maravilhosa maravilhoso gente esse aqui dá para ser utilizado por homens também tá vocês me perguntam muito isso se dá para homens e mulheres e sim ó estão vendo que dá bem certinho só o cabelo se meteu ali e ó friccionou aqui já soltou bem a cola vocês vão sentir colar bem também na pele de vocês e tá aqui gente prontinho a testa não vai se mexer vocês vão tratar de uma forma muito prática vocês já estão utilizando os produtos né na rotina de skincare de vocês que vai ali tratar hidratar clarear as manchas e agora então a gente tá aqui informando o cérebro que ele vai ficar sem rugas sem linhas de expressão na testa também e agora vocês já sabem que dá para a gente colocar então a fita tapping ou também as bandagens né como vocês quiserem chamar as bandagens funcionais tanto na testa quanto na área dos olhos e no bigode chinês me contem onde mais vocês querem e se vocês quiserem que eu mostre aqui para vocês da linha aqui da glabela do 11 né que tanto incomoda e também aqui nessa região das sobrancelhas deixem para mim aqui nos comentários que eu trago um vídeo completinho e vocês sabem que a Renata é especialista nas bandagens na aplicação da tapping então vocês já sabem que nós teremos um lifting completo utilizando a fita tapping as bandagens funcionais se tu gostou desse vídeo lembra de deixar um like registrado aqui para mim já te inscreve no canal ativa o sininho de notificações e uma coisa muitíssimo importante se esse vídeo foi útil para ti lembra de compartilhar ele envia para o whatsapp para aquele amigo para aquela amiga que também vai amar saber que dá sim gente para a gente ter um rosto muito mais bonito tratar as rugas e linhas em casa de uma forma super fácil com bandagens funcionais deixou teu comentário então por aí é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau